O problema de estabilidade foi resolvido, sabemos que ainda tem muitos itens duplicados, jogadores irregulares, mas a equipe está verificando, muitos já foram punidos. Em relação a remoção de zona de PVP, verifiquei, infelizmente não tem como remover, não vai dar, mas pode denunciar que a equipe vai estar à disposição para verificar cada caso, setor bad user. Ô Lara, posso fazer uma pergunta antes de começar? Tipo assim, porque eu estou em dúvida. Se uma pessoa toma punição de 60 dias na conta, em uma semana, no outro dia ele aparece desbloqueado, o que é? Um erro da equipe? Ou é um erro no serve? Ou eles estão conseguindo desmanir as contas? Então, como todos devem saber, os jogadores têm direito a uma reanálise. Se o cara conseguir comprovar que ele não cometeu a infração, não tem como, não tem como manter a punição. Eu entendi, mas se um cara é pego com a Munhá mais 15, 120, 120, com ítems mais 15, aí não tem como ser provado isso, porque foi isso que o GM respondeu. Tipo assim, respondeu num dia, no outro, o cara veio zoando. Ah, eu conheço tal, tal pessoa, me já desbloquearam. E nem precisou de contato com o GM, eu só queria, tipo assim, explicar isso, assim, pra muitas pessoas na lastata com essa dúvida. Porque são poucas, poucas pessoas mesmo que estão atrapalhando o serve, com esses itens editados, com duplados e tudo mais. Aí, tipo assim, me mandaram suporte num dia. Eu mostro que me mandaram suporte ainda. Foi bem específico. O jogador foi punido e todos os itens retirados. No outro dia, o jogador está online, tipo assim, a gente fica meio na dúvida. Então, item irregular, se comprovado que o jogador conseguiu adquirir de forma legal, ele é só removido da conta. E a conta não é bloqueada. Agora, se ele fez algum aproveitamento de bug pra adquirir o item, aí sim ele vai ser punido. Por isso que a gente tem que analisar dessa forma. Se você tá no jogo e compra algum item por um valor considerável, concorda que você não... não tem como você ter certeza se aquele item tem uma origem irregular ou não? Eu concordo, eu concordo. Mas um amurrar mais 15, 120 de MP e 120 de HP, isso aí... que a pessoa compra. Ela tá querendo tomar bamba. Desculpe a sinceridade. Porque, tipo assim, não é só um item que foi encontrado na conta. Eu sei que foi vários itens. Por quê? Mas eu acho que não tem que olhar a questão aí de uma pessoa, não. Que fica individualista. Tem que olhar a questão do jogo todo. Por que que esses itens não podem ser apagados? Se a amurrar mais 15 não tem como ser feita ainda no jogo? Ou pelo menos ninguém tem como provar que fez legalmente? Lógico que tem como provar isso aí. Não tem como você falar. Primeiramente que o item tem como ser feito sim. Basta ter um pouquinho de inteligência e saber jogar. Então. Continuando o meu raciocínio. Itens mais 15 são sim possíveis de chegar. Com certeza. Eu sei que é raro tudo, mas é aquilo. Não adianta julgar um cara e falar assim, ah, ele realmente... Lógico, tem que mandar denúncia pra ser analisado, tudo. Mas não é porque o jogador tem o item mais 15 que ele tenha adquirido ou que ele não tenha conquistado aquele item. Tem que ser verificado. Eu sei que a situação do jogo tá um pouco complicada, tudo. Mas não dá pra remover todos os itens mais 15 e tirar do pessoal que conseguiu de forma legal, entendeu? Eu entendo. Mas não tem como uma remoção em massa dos itens com esses adicionais? Lara, você confirma comigo que se o cara tivesse feito regularmente, vocês retirassem do servidor, eles não iriam reclamar disso? Era só que quem tivesse feito ia mandar pro suporte. Quem não fez ia perder. Eu queria te falar uma coisa. Há muito tempo atrás, teve um dupe muito forte no Alastar. Eu sou jogador há vários e vários anos. Nessa época, o GM veio e apagou todos os itens de mais 12 pra cima. Todos. Não adianta falar que não apagou. Apagou todos os itens de mais 12 pra cima. Na época nem tinha item celestial. Aí eu queria saber se tem como... Tipo assim, vocês retiraram o selo da alma do jogo. Beleza, retiraram. Embora tenha alguns bugados ainda, mas não tem como retirar a Munhaz Mykiz com esses ADDs, por exemplo. Por exemplo, na Alastar eu não acredito que ninguém tenha acima de mais 11 legalmente. Porque a pessoa gasta muito pra fazer. Não teve o dupe que teve no Malek, por exemplo, e nem no Sephira. Pra poder fazer várias cópias pra conseguir te passar de mais nova pra mais 10 e de mais 10 pra mais 11 sem quebrar. Então eu acho, tipo assim, por exemplo, podia fazer um... Não tá, opa, não sei como funciona o tal item, se tem o ID do item pra ser retirado do jogo. Pra retirar. Pelo menos isso, que tá acabando com o jogo mesmo. Aqui são poucos casos, mas mesmo assim, um ou outro que atrapalha muito o servidor. Gente, então... Remover um item específico, sim, tem como. Como vocês viram, os selos foram removidos. Agora foi o que eu expliquei. Vai ter que ser verificado quais itens vão ser removidos. Se vai ser realmente removido. Tem que ser estudado, não é assim. Com certeza, lógico, tem que sentar e ver o que foi feito legalmente. O que a equipe precisa pensar é na comunidade como um todo. Se vai ser justo, se as pessoas que adquiriram justamente, como é que vai ser feito todo esse trabalho. Não é assim, vamos remover e pronto. Quem adquiriu honestamente, manda mensagem pro suporte. Falando a data que conseguiu passar o item, mais ou menos o horário. Vocês também tem como conferir isso aí. Sim. Foi o que eu falei, né, na verdade. Então, é isso que a gente tá perguntando se tem como fazer isso, entendeu? É, a gente tem que ter uma possibilidade, né, de acontecer isso. Vê se pode ou não. E tem que ver o seguinte, um jogador que tenta a refinação desses itens, ele já sabe como funciona um game, sabe como funcionam os reportes. Então, ele sabe que ele precisa provar que ele tá refinando ali, ou ele filma, ou ele tira um SS. Então, quem não tiver isso pra provar, se não tem como provar, o item não é legal, ao meu ver. Então, essa parte da murra, a gente vai verificar aí no próximo tal que eu dou um retorno pra vocês, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo. Claro, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Como é que fica a situação de jogadores que apareceram do nada com o level 300-300? Como é que fica isso? Que até agora não foi resolvido, tá? Os caras simplesmente da noite pro dia estão chegando aí 300-300. Sendo que a gente sabe aí que tem muita gente que tá editando o level, né? Isso tá na minha pauta. E eles estão indo até em perga-água aí pra dizer que estão upando. Você sabe que vocês olham os olhos, cara? A compra de level no Malek tá absurda. Eu upo água tem mais de dois meses e não consegui chegar ao level 220, mas tem nego que em 15 dias, em 2 dias, chegou ao level 300. A gente chega no PVP e apanha. Não, não, eles levam três dias não, amigo. Eles levam no máximo sete minutos, viu? Sete minutos pra fazer 300-300. Ô, gente, gente, só um minuto aqui. Os caras some 15 dias do jogo e quando volta é 300-300. Só um minuto aqui, deixa eu só comentar sobre esse assunto. Aqui é o Logan. Eu, como vocês devem saber, eu cuido do setor de bad user, então eu tô mais inteirado nesse assunto. Eu costumo receber bastante denúncias sobre gente que upou level ilegalmente. Eu verifico, a equipe verifica. E quando é comprovado que de fato houve o aumento de level ilegal, a gente... A conta é punida e os levels são recitados, os que foram upados ilegalmente. Então, sobre essa questão, vocês podem ficar tranquilos, denunciar, que a gente verifica isso sim. Ô, é o seguinte, Logan. Gente, fala um PVP, fala um PVP, não vai ficar muito complicado. Ó, eu acho o seguinte. Porque mesmo que vocês removam o level que o personagem pagou pro par, o cara pagou pro par, Ah, quem recebeu o dinheiro, já faz meio que um trato pra se acontecer isso, eles devolvem o level de novo. Não tem como remover as poeiras datadas do jogo? Então, isso é questão do X-Trap. A gente tem conversado com a Islogic, que é desenvolvedora do X-Trap. A gente tem pedido soluções melhores para esses problemas. E a gente pode dar um retorno pra vocês no próximo talk. É, já em relação ao X-Trap. E com o Hacker mesmo, não teria uma melhora pro X-Trap, pra estar bloqueando até o próprio Hacker, não? Esse é um dos problemas que todo mundo enfrenta, de todos os servidores. É, o Onigit é total, né? Tudo. Não só o Onigit, que hoje em dia eles estão possuindo demais, possuindo o X-Trap. O Hacker, nas rodadas de água, no Double Passado, os Hacker vão lá na primeira sala da água e trava a água. Fica lá. O dia todo lá, se não se mantém, tudo é água travada. Essa questão dá o Double pra gente e fica bloqueado. Não adianta ter Double se os caras vão lá pular e trava a água. É, eu tô começando a receber bastante denúncias falando sobre isso. Como uma coisa nova, a gente precisa verificar se tem como bloquear isso e tal. Só que é uma análise um pouco difícil. Não é uma coisa fácil. Mas a gente vai estar empenhado pra corrigir isso aí. Até porque é uma coisa nova. Coloca o cara pra entrar somente em grupo na água, porque o cara entra lá sozinho pra bloquear. Se ele entrar com um grupo de no mínimo umas 10 pessoas, ele não vai conseguir fazer isso. Porque eles travam todos os canais. Entendeu? Um cara pra todo mundo. Eu queria perguntar o seguinte. Se a pessoa usa hack no PC dela por uma conta, ela não pode ser associada à conta principal dela por IP, não? E ser banida, não? Até pode, mas não seria o correto. Porque, teoricamente, quem usou o hack foi a outra conta. O IP, por mais que seja o mesmo, não tem como influenciar nesse caso. Mas foi o mesmo player, Noga. Mas, muitas das vezes, pode ser o cara joga em lan house, aí o IP fica salvo. E o cara pode baixar hacker no computador do lan house. A pessoa não vai ser boba de ficar frequentando o mesmo lugar que a pessoa usa um hack. Depois vai tomar carência, vai ser hackeado e muitas coisas. O personagem é forte, não comete esses vacilos de nem logar ser sem lan house. Porque a gente sabe como é que é a dificuldade de conseguir ficar forte no id. É só ser um lan house de confiança. O Logan. O Logan. Então, sobre a questão de lan house, por mais que o IP seja o mesmo para os computadores com uma rede ou uma só, ainda tem o IP da máquina. Então, dá para diferenciar, sim. Entendi. Ô Logan, eu percebi uma coisa que você falou, que por mais que eu use, por exemplo, ony hit em um ACC nube, a minha forte não pode ser punida, porque eu usei na ACC fraca. Mas eu acho que essa forma aí não seria uma forma correta e eficiente de combater isso. Porque o player tem que ser punido pela atitude dele como jogador, não pela atitude da conta. Porque a conta não faz nada sozinha. Se ele logou ali o zone hit, é para beneficiar ele próprio, entendeu? Então, ele está beneficiando a conta forte dele. Não é a conta nubezinha. Ele usa o zone hit para beneficiar a conta forte. Se for para o IP, se for para o IP, se for para o IP, tem umas 15 pessoas em minha casa que jogam o IP e vai levar a ban. Se for para o IP, 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 umas 15 pessoas que jogam em minha casa, vai levar a ban. Se for possível levar a ban, todos tomam a ban, porque aqui várias pessoas jogam em minha casa. Ou você está com medo porque você usa hack também e a gente citou isso aqui. Ou você também, com certeza. Isso é uma acusação que você pode mandar para o suporte. A minha ideia seria mais ou menos assim. Tem muita gente aí que gosta de se gavar no server por aí, seja no Maleste, no Sephira ou no Alastar, dizendo que é conta de processo. Eu acho que de repente alguém me podia perguntar para alguns jogadores que são cash também e que têm interesse em jogar um bom jogo, se esses jogadores também não querem servir de testemunha a favor da One Game para tirar esses falastrões do jogo. Verdade. Ô Logan, não pode ter um esquema no site, tipo como se fosse um fórum, de votação, só personagens celestiais ou pelo menos arte level alto, ter esse acesso desbloqueado a quando um player for banido eternamente, os outros jogadores votarem para ver se querem tirar ele da comunidade weed, porque assim... Gente, isso de remover um jogador por voto da comunidade, não pode, não tem como. Com certeza. Todo mundo tem o direito de jogar, você não pode proibir uma pessoa de parar de participar. É racismo isso, como se fosse uma prática de racismo. É, ele pode ser muito racista, não tem nada a ver racismo, o racismo é racista. Não, mas é uma... Ô Gême, vamos falar sobre guerra, pode ser? É, com certeza. Guerra, voz, Duíde, pode falar sobre isso. O Gême, põe mal de fita. Pessoal, vocês falaram que querem falar sobre guerras. Tem uma sugestão que veio para nós no fórum, e a Gême Lara vai falar melhor disso para vocês. Então, pessoal, uma sugestão que veio era uma forma de incentivo para ocorrer as guerras. Queria saber uma sugestão de cada um. O que seria um bom incentivo? O que vocês sugerem como incentivo? Eu vi boatos que estão tendo monopólio, a gente já está analisando se realmente está acontecendo isso. De novo. E eu queria saber uma sugestão de cada um, mas por favor, organizado. Posso falar? Pode falar. Entendi. Bom, na questão da guerra, Lara e Gême, eu sou líder de guild, eu tive fame por mais de um mês, e não estava conseguindo apostar, por conta de muita guild fake com fame, matando o boss Beriel e outras... E o Kefra. O Kefra morria antes de chegar ao fim do HP. Então, a gente chega lá no combi, o NPC que aposta, a gente clica, a fame desce, 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 não tem nenhuma mensagem de confirmação. Porque já tem guild apostando, ou que você não pode apostar, alguma coisa assim, não tem nenhuma confirmação. Então, a gente fica sem saber se a gente está apostando ou não. E a fame da guild acaba caindo todinha. Vocês podem me falar um pouco sobre isso? Vou confirmar. Você está falando sobre na hora de fazer a aposta, apareceu um monte de índole no número. No sábado, na hora de fazer a aposta, no combi. Então, o erro já foi reportado e a gente está aguardando uma solução da desenvolvedora. Entendo. E a fame da guild é devolvida, será alguma possibilidade disso? Você usou para a aposta, a fame? Se utilizou, não tem como devolver. Bom, continuando. Uma sugestão de vocês para incentivar a guerra. Ô, Lara, só uma coisinha. Que eu ia dar uma dica aqui, na hora que a energia caiu. Sobre o seguinte. O esquema de votação do site. Não sei o que vocês falaram na hora que eu caí. Mas eu acho o seguinte. Fazendo esse esquema aí, vocês tirariam o nome da um game de processos? Porque seria escolhido como a maioria do jogo quis que player que foi e pulou a guerra, bagunçou, saiu. Gente, foi como eu falei. Não dá para proibir uma pessoa de participar do jogo. Não tem como. Todo mundo tem o direito de participar. Não tem como fazer uma restrição para uma pessoa. Porque a comunidade não quer que tal pessoa jogue. Todo mundo tem o direito ao game e não pode exportar sim. Com certeza. Voltando em relação à guerra, posso dar uma opinião, por exemplo? Deixa eu complementar o que a Lara falou aqui. Que se esse sistema fosse implantado de votação, todo mundo sabe que existe rixa entre guild, entre as facções. Então, muitas vezes esse voto poderia ser influenciado. Então, acho que não seria uma coisa boa também. É. Entendido. Então, a relação sobre a guerra no Alastar, por exemplo. No Alastar não tem guerra pelo seguinte fato de ter juntado um monopólio e eles decidiram que não vão jogar mais e nem vão deixar ninguém jogar. No caso, aqui eu acho, seria o seguinte. Se for comprovado que não há declaração de guerra todo final de semana, eu acho que as medalhas de guild deveriam ser deletadas. Importante de quem seja o dono. Porque se não há guerra, qual o benefício do id? Para mim, o id é um jogo de PVP feito para os players do party. E para o final de semana se divertir na guerra e no PVP de coroa, no caso. Só que, com quatro ou cinco membros, isso está se tornando impossível. Porque é o seguinte. Eles sentam na panelinha dele, matam todos os bots. Gente, uma opção que a equipe sugeriu aqui agora, seria limitar um tempo. A guilda, até tal tempo, fica mantendo o servidor sem guerra, perde todas as cidades e os benefícios. Limitar o tempo de um mês, dois meses, ou menos, não sei. Não, tem que ser menos. O jogo foi feito para ter guerra toda semana. A guerra nem está tendo mais a famosa guerra de Toei. Antigamente, todo dia, as guildas reuniam todo mundo. Para derrubar a torre uma da outra. Hoje em dia, o ídice ficou, por exemplo, no Alastar. Até que no Malek, no Sefir, às vezes, dá uma guerra ou outra. No Alastar, não. No Alastar, não tem nada para o player fazer. Não tem incentivo a ninguém começar a jogar, por exemplo. E tem que ver o seguinte também. As guerras são atrapalhadas por Onirite. Não tem como bloquear dos buffs da Poema ser dados para as pessoas, mesmo que estejam fora do grupo. É. GM, eu estou com fame na guild há mais de um mês, mas eu sei que se eu for guerra, a gente vai cair em cinco minutos, porque a gente ainda não tem Onirite. Para ir guerra no Malek, hoje está sendo necessário Onirite. Mas, para quem quer jogar limpo, não tem como. Sobre Onirite, dá para você falar um pouco sobre Onirite? Hacker é denunciar que a equipe dá o ban. Se estiver relacionado com a guilda adversária, a guilda perde a medalha. E é. A guilda é desfeita, conforme as regras. Mas tem que denunciar. Infelizmente, é o único método até agora. E se, no caso, as duas guildes estiverem usando o hack no mesmo momento, igual acontece no Alastar? As duas são desfeitas. Porque a guerra não é mais de player, é de hacker. Bana as duas. Então, mas tem o seguinte, tem um monopólio. E agora vocês proibiram a capa branca. Não proibiram? E isso acabou ainda mais ainda. Porque você não pode transformar sua guilda. Tipo assim, sair de uma guilda e ir para outra guilda para apostar no serve. Quando não está declarado guerra, Red pode apostar em Red. E Blue pode apostar em Blue. Vocês proibiram a capa branca. Como uma pessoa vai mudar para a capa branca, por exemplo, para virar a Blue? Para tentar incentivar a guerra, vocês ainda tiram isso para acabar um pouco mais ainda com o jogo. No meu ponto de vista, é claro. Não tem como voltar atrás dessa decisão? Não. A capa branca estava gerando muitos bugs. Tinha a guilda aproveitando da situação, trocando a capa. Então foi removida. Não vai ser... Não vamos voltar nessa opção. Agora, em relação ao monopólio da guerra. Que vocês... Olha, tem que ver também, porque acontece uma injustiça também no jogo, que todo mundo fica falando que os hacks provendo psico-xd, que é um player aí. E eu acho que não é assim não. Tem hack em todo lugar. Não, estamos entendendo do hack, mas eu estou falando o seguinte, Remy. Tanto que ainda botaram... E outra coisa. Deu te perguntar uma coisa. Se a pessoa é capa Blue hoje, se amanhã ela aparecer capa rede, ela vai tomar a punição ou não? Só se aparecer capa branca. Sim, vai. Ou é de um reino ou é do outro. Não é para ficar trocando a capa. Não, mas é bom. Aí já acabou. Tipo assim, a chance de guerra é provavelmente, porque vai ter que ter guerra, então o guild é só de uma capa, não é uma laçada. Gêmeos, quando vocês falam em monitoramento, Gêmeos, quando vocês falam em monitoramento de kefra, de guerra, o que vocês querem dizer com isso? Porque rola de tudo em kefra e guerra. E sempre dizem, está sendo monitorado, está sendo monitorado e nada. Todo mundo faz o que quer. Teve guild na semana passada que tirou um bilhão do kefra e matou ele e o HP não estava nem perto de acabar. Olha, toda semana é monitorado. Tanto que essa semana o Fardael pegou três BMs bugados e puniu. Lógico que os Gêmeos não vão ficar visíveis, atrapalhando o kefra. A gente fica assim. Cada Gêmeo fica em um servidor monitorando. Então todas as guerras vocês estão vendo? Todas as guerras vocês estão monitorando? Ah, certo. Vocês estão monitorando o que o kefra? Sim, sim. Então, sobre o kefra da semana passada, que o OniHit logou, inclusive me matou até. Vocês viram no Alastar, servidor 1? Ou foi um... Não estavam online no momento. Não tinha essa monitoração. Minuto, posso falar? Então, infelizmente, não tem como a gente estar em todos os canais ao mesmo tempo. A gente vai migrando, vendo sobre o chat para qual o kefra vai, e a equipe vai migrando de canal em canal. Se aconteceu isso com você, tirou o SS, mandou o suporte, É aquilo que eu sempre falo que eu peguei, gente. A equipe precisa de ajuda da comunidade para punir os caras. É porque, Lara, acontece o seguinte... Infelizmente, não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É exemplo, Lara. Fica dividido. Fica 2 no Alastar, mas, infelizmente, não tem como. O GM está nos 2, 3 canais ao mesmo tempo. Então, é um canal por vez. Licença. Olá, deixa eu falar uma coisinha rapidinho. Porque, sobre o OniHit. Eu acho que muitos players não reportam pela seguinte coisa. O OniHit é um personagem level baixo que usa o hack. Então, mesmo que dê bom, o cara vai lá criar outra continha, e o problema continua o mesmo. Se você dá banho em 10 minutos, ele tem outra conta para continuar usando OniHit. Por isso que eu falei o seguinte. O banimento por IP, se está associado àquela conta, logou o hack naquela conta, a conta que logar ali vai ficar o IP dele como burlou o sistema de alguma forma. Então, a única forma de acabar com isso é por IP. Não adianta falar que não é. Tem que mudar essas regras. Porque o seguinte é o seguinte. E tirar o jogador do jogo. Se ele perder as contas fortes dele, com certeza ele vai pensar duas vezes de novo antes de usar o hack. Por exemplo, tem Hit reclamando. Ah, vai banir 15 contas minhas. Porque essas 15 contas dele talvez seja dele próprio. Agora, se banir a principal por IP, vai colocar lá. Associação ao hack. Mude a série do jogo. Isso aí, com certeza vocês podem fazer alguma coisa. Isso dá processo, não é? Tá sendo gravado isso aqui. Que dê processo então, filho? Eu estou tentando melhorar o jogo. Se você não quer melhorar o jogo, é só sair daqui. Simples e prático. Eu? Outra coisa. Pessoal, pessoal. Pessoal. Ó. A gente tem que falar dos refras das guerras. É, o assunto está mudando. Olha. Eu estou falando sobre o hack. Posso falar? Pode. Eu estou... Precisa ser mais organizado o talk. Não rendeu da forma que a gente esperava. É aquilo. Precisa ter respeito. Cada um falar de uma vez. Não deu para tratar de todos os assuntos que eu queria. Esgotou o tempo. E um ficou ofendendo o outro. Foi a aula de problema pessoal. O intuito do talk não é isso. Se precisa resolver problema pessoal, problema com jogador X, fulano, deutrano, manda para o suporte. Passou o tempo. Infelizmente o nosso talk não rendeu da forma que eu esperava. Eu queria falar de vários assuntos. E não deu. Vocês tem que pensar que vocês estão representando a comunidade. Já. Ou mais um tal. Olá, uma pergunta. Um minuto rapidinho. O assunto que está prejudicando todos os serviços é o hack. A gente tem que focar no hack. Não tem esse serviço. Não, Gêmeo. Tem que seguir a pauta, Fodástico. Tem que seguir a pauta que alguém me criou. Uma pergunta. Gêmeo, eu tenho três que eu estou com o jogo na mão. Espera, cara. Deixa eu falar. Ah, o game tem direito de mexer no jogo ou só a desenvolvedora? Que parte do jogo você pergunta? Digamos, mudar. A poema não tem mais como dar um buff para um outro player. Se pelo menos está em grupo. Parte de programação, alteração direto no jogo é com a desenvolvedora. Parte de regras, punição, administração é com o game. Lá, eu não falei ainda. Olá, rapidinho. Vocês que já falaram, eu não falei ainda. Rapidinho. O negócio é o seguinte. Uma sugestão que eu tenho para dar é que o boss Beriel deveria entrar somente o líder ou o sub da guild. Porque tem muito char fake que quando a guild mata a Kefra, como o char já está na guild, os caras entram e ficam travando o boss. Aí, beleza. Acaba todos os Kefras. A guild vai entrar no boss. Está lá que já tem jogador lá dentro. Entendeu? Por quê? Porque tem esses char fake que ficam travando o boss. Que está dentro da guilda, esses char que vocês estão falando. Exatamente. Mas esses char... Gente, foi o que eu falei no último talk. A guilda tem responsabilidade sobre os seus membros. Coloca um monte de membro fake e o cara mesmo entra. O líder tem que administrar a guilda. Não tem como... Gêmeo, assim, os subs são líderes responsáveis pela guild. Mas do mesmo jeito que a gente é responsável pela guild, o gêmeo é responsável. Gêmeo, licença. Eles têm que regularizar isso. Eu tenho uma dúvida. Para que serve um mod? Como para que serve um mod? Eles monitoram o fórum durante o final de semana e os fóruns. Então, porque eu nunca vejo ele online tentando ajudar, por exemplo, a tirar dúvidas dos players em jogos. Nunca, assim, vejo eles tentando anotar os niques dos próprios hackers no jogo e repassando para a equipe de Gêmeo. Eu nunca vi um moderador online tirando dúvidas de iniciantes, por exemplo. Pois o jogo é muito difícil para os iniciantes. E já que o mod fica no jogo tem que ser lá, ele não é da guerra. Gente, essa é a minha dúvida. Gêmeo Lara, uma coisa. E se vocês não colocaram sobre o baú da décima skill, muitas pessoas estavam reclamando que não estava dando para passar no trade. E vocês não avisaram no site. Muitas pessoas compraram e foram enganadas, digamos assim. Então, gente, o que a gente pode fazer em relação ao baú da skill? Pode entrar no suporte, pedir a transferência, que a equipe transfere o baú para a outra conta que o jogador pediu. Olá, o ID é um jogo bom. Todo mundo gosta. E, tipo, todo mundo que joga o ID que eu conheço, pelo menos, gostou muito do jogo. Agora o ID está com a forma de jogo meio monopolizada. Não tem como ter ascensão de novos players. Porque é muito difícil um cara começar do zero hoje e conseguir, pelo menos, montar um set de mortal mais 11 com ADD Fulpo. É quase impossível. Eu sou Celestial Forte e não estava seguindo montar, dropando essas peças. Não tem como fazer algum tipo de ação para puxar mais players para o ID, para ter uma coisa nova, uma coisa que os players fracos consigam estar aí conseguindo itens bons para jogar? Em relação a novos players, o que a gente sempre pede para os jogadores, sugestão de evento para puxar mais galera. Lógico, a gente quer mais jogadores, tudo. Sugestão para melhorar as guerras, tanto que eu perguntei para vocês, só que ficou muito desorganizado. Infelizmente, não rendeu, foi o que eu falei. Eu queria que todo mundo tivesse dado sugestão de evento, de como incentivar a guerra, como remover o monopólio que voltou para o jogo. Tudo isso. Mas é aquilo, vocês precisam se organizar. Para representar a comunidade, vocês precisam se organizar. Eu entendi. Assim, não vai render. Foi bacana, mas esse não rendeu como eu esperava. Eu estou tentando falar com vocês, é um cortando o outro. Fica difícil, pode falar. Uma pergunta, não tem como abrir um servidor novo ou juntar logo tudo. Já que está tudo bagunçado, jogar toda a bagunça no mesmo buraco e ver no que é que dá. É. Pelo menos uma coisa eu garanto. Vai ter guerra, vai ter guerra, vai ser todo mundo querendo um servidor. A parada vai ficar doida se juntar o servidor tudo. Não, gente, juntar os servidores não tem como. Eu acho que todo mundo concorda. Ter mais canais, ter mais servidores, vai de acordo com a necessidade do jogo. Entendi. E as guilds que pegam o altar com o hack? Você vai lá na guerra, fica perdendo o Nierdx, depois aparece lá com um player que estava invisível, pegou o altar. Aí você perde o servidor. E aí? Se tivesse GM online, pelo menos gravando a guerra, ia ver que não tinha aquele player lá, né? Porque todo mundo com joia para ver invisível e não tinha esse player em cima do altar, entendeu? Quer dizer, ele estava usando o hack. Aí você manda para o suporte e não adianta nada. É, GM na guerra, domingo, não vai ter. Mas pelo menos poderiam gravar a guerra, né? Logo no Char, põe para gravar e beleza. Agora, ficar perdendo o servidor para hack é tenso, né? É complicado. A gente monta o personagem para nada, né? Para ficar na PVP. Ainda morre para os editados. Ainda morre para os editados. Tem esse detalhe. Você quer o trigo? Você quer ir guerra? Não tem guerra, porque só tem hack. É hack na água, hack no amor, hack na guerra. Você dá a banda a conta do cara, o cara fica mais bravo. Aí vai lá e fala, a mão fechada, ninguém upa. Ou o cara passa recolhendo, me indigando o item. Me dá a luz, me dá a PVP. Gente, hack, precisa denunciar. Infelizmente, não tem como... Olá, eu recebi... Tem GM no final de semana inteiro online. Eu recebi uma informação que já mandaram, reportando o nome do programa que edita os itens e que alguém nem respondeu as mensagens. Gente, o que acontece? Quando o jogador reporta, ele não pode reportar imagem editada, o programa incompleto. Tudo que é reportado, a gente testa. Agora, se vem uma imagem editada, o programa incompleto, eu não sei se o cara reporta com a intenção de... Me falaram que tinha até vídeo. Oi? A pessoa que reportou me falou que mandou com vídeo e tudo. Vídeo do programa sendo usado. Gêmeos. Sobre as medalhas de guild, vai normalizar algum dia? Então, a guild mark, a gente está com problema de atualização entre os nossos canais, site, jogo, mas já está sendo verificado pelo nosso departamento. Em breve vai ser resolvido, tanto a guild mark quanto o ranking. Como vocês já devem ter notado, não está atualizado. Agora, vai ter como ser analisado essa forma de punição, tipo assim, mudança nas regras, para o jogador ser punido por IP, tem alguma possibilidade de vocês fazerem isso? Pelo IP não tem como, foi o que a gente explicou. Não dá para... Gêmeo, pode tirar a coordenada da guerra, do local da guerra, igual na carta de duelo? É, isso aí ainda é boa. Isso é bom. Eu gostei dessa ideia. Ou então, ou então até mesmo, colocar monstro nas guerras, ao redor dos muros, mas os monstros fortes, que consigam matar, tipo os Lugfer, ao redor dos muros, porque mesmo o cara... A gente já pensou nessa possibilidade, trabalhou junto com a HBS, para tentar bloquear, ao redor do campo de guerra, só que infelizmente, não deu certo. Se bloquear, se bloquear o campo todo, então por isso que não foi aplicado no jogo. E os monstros? Essa ideia dele, hein? Pode colocar monstro ao redor da guerra, do local da guerra? É, é uma sugestão. Agora, eu vou ter que ir, preciso confirmar com a desenvolvedora, e o resto da equipe, tudo isso. Aí eu te dou uma resposta no próximo talk. É porque quem entra na guerra lá de mortal, quem entra lá com o hack para matar, geralmente é um hack level baixo, até 100 itens. Ele não vai conseguir aguentar lá, se tiver monstro atacando ele, entendeu? É dificultar aí o problema. Uma coisa, o pessoal que vai no suporte, eu já vi muita gente reclamando, que espera meses e meses, até ser respondido. Então por que vocês não aumentam, sei lá, a quantidade de ajudas? Gente, em relação ao suporte, com esse problema de estabilidade, educação de itens, a gente recebeu muitas mensagens, estamos atendendo mais rápido que a gente consegue, eu peço paciência para todo mundo, logo, o suporte vai retornar o prazo de três dias, a equipe está trabalhando para isso, é que a quantidade de mensagens foi muito maior do que esperado, e por isso que a gente está respondendo com um tempo maior. Mas ainda são feitos disso. Oi, pois não? Barra GM no jogo funciona? Oi? Barra GM no jogo funciona? Barra GM, quem manda mensagem, que pelo menos eu acreditava que se tivesse algum GM online, ele ia ver a mensagem funciona? Quer que eu digite? Lara. Então, gente, comando barra GM, sim funciona, mas nem sempre tem um GM disponível monitorando, é aquilo que eu falo, às vezes está toda a equipe, uma parte está fazendo a parte do suporte, outra está monitorando o jogo, mas assim que a gente recebe, não fala diretamente com o jogador, a gente vai lá verificar, sempre que tem alguém disponível. É o que vocês precisam entender, é que às vezes a gente dá prioridade a atender vocês no suporte, às vezes no jogo, depende de como está a situação. Como o suporte está muito abarrotado no momento, a gente está dando prioridade para atender o suporte, porque o caso vai ser verificado com maiores detalhes. No jogo, normalmente não passam todas as informações, a informação vem completa, muitas vezes o GM vai até o local, e não consegue encontrar o nick do que o pessoal está denunciando, precisa mandar certinho, barra GM, manda o nick certo e o canal, é importante falar qual é o canal. E esse barra GM? Para o GM chegar até a pessoa, que vocês estão denunciando pelo barra GM, precisa saber o canal, várias vezes entra, não fala o canal, fica procurando, o cara já desculpou, o GM está lá procurando, sempre manda o canal. E se o GM tiver deslogado, e mandar para o barra GM, quando ele logar, ele vai ver essa mensagem? Não, só se o GM estiver online. Claro. Não teriam como botar o aviso se tivesse offline, porque aí as pessoas não perderiam tempo, também mandando ali, sem ter GM online, né? Então, por isso mesmo, que a prioridade é o suporte, porque vocês podem mandar a mensagem a qualquer momento, que a gente vai receber todas, e responder todas. Claro, Já no barra GM é mais complicado, a gente tem que estar online para receber. Entendi. Agora sobre uma gestão interessante. eu preciso encerrar o tal, que a gente já esperou o tempo. GM, eu posso reportar um bug do jogo? Só um bug. Eu tentei mandar para o suporte, só que minha conta, minha conta está com três mensagens. Manda com todas as informações certinhas. Pode falar. Posso falar aqui? Posso falar aqui? Sim. Então, o id está tendo um bug, que os Onyheed estão conseguindo ativar a nona skill no personagem. Essa nona skill, eu não sei se está todo, se é de todos os servidores, eles estão usando o selo, o pergaminho da ressurreição. Eles vão lá, morrem no mundo, e eles ficam com nona skill de TK, eles ficam imortal, não conseguem morrer, a gente não mata os caras, e eles não morrem. Ah, isso é o pergaminho da ressurreição. Então, é o pergaminho da ressurreição. Isso está acontecendo no Sepira, toda guerra acontece, entendeu? Eu tentei mandar para o suporte, só que minha conta já está com três mensagens de denúncia e não consegui, aí eu esperei o toque de hoje logo. Entendeu? Você reportou isso no suporte, no bug? Não, eu ia mandar, só que eu não consegui, porque já tem três mensagens. Agora, o problema disso, eu queria mandar no suporte para diminuir o número de pessoas que sabem. Agora, a galera vai todo mundo saber por causa da concha, entendeu? Até resolver esse problema. A sua voz está cortando, repede, por favor. O bug é da nona skill, de... Essa parte do personagem. Então, aí eu tentei mandar para o suporte, só que já tinha três mensagens. Só que o problema é que todo mundo que escuta a concha agora vai saber, entendeu? Até resolver esse problema, perda da ressurreição. Eu preciso que você envie pelo suporte, ou pode enviar por outra conta. Eu realmente preciso analisar isso com mais detalhes, falando assim, não tem como confirmar se está acontecendo. Já que todo mundo que estava aqui na conferência, né, estão querendo buscar melhorias para o jogo, eu acho que podia dar uma analisada aí dos logs dos últimos 30 dias, de todo mundo que estava aqui, para ver se tem respaldo, né, de estar aqui falando de bug, edit, hack. Com certeza, isso aí eu acho uma boa ideia. O GM Logan, ele não está analisando só o pessoal do talco, ele está analisando os três servidores, todas as contas, durante todo esse problema de duplicação. Se alguém fez besteira, ele vai pegar. Ele já está no meio do Malek, seguida será Sephira e Alastar. Agora, eu realmente preciso ir. Eu agradeço a participação de todos. Valeu, Obrigado, Lara. Obrigado, pessoal. Obrigado, Malvinho. No próximo talco, eu vou dar uma reporte para vocês do que conversamos nesse. E bom jogo.